Maravilha... É uma boa vida! Parabéns! Parabéns! Os dois juntos, deixa eu tirar uma batidão dos dois juntos. Os três juntos! É massa! Parabéns aos FIVIVA os formandos! Viva! Viva! Parabéns! A CIDADE NO BRASIL 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 Ana Carolina Diveros Di Castro, com a distinction. Alicia Carnero Monterio-Puedes, com a distinction. Jonathan Green. It is now time to turn your tarsos from the right side to the left side. A great day! A great day! A great day! A great day! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL